Chateau Thierry Chateau Thierry, uma cidade localizada no departamento de Hennes, em França. Uma das cidades mais relevantes a nível histórico. Desde a sua fundação na Idade de Ferro, à Primeira Guerra Mundial, esta cidade oferece muito para conhecer. Um desses pontos é o Castelo Medieval. Indícios da sua ocupação datam desde o início do século IV, mas a sua verdadeira construção começou no meio do século IX, pelos condos de Vermanduá. Foi necessário esperar quase 300 anos para que esta fortaleza esteja completa. Atualmente apenas podemos admirar as ruínas de uma época distante. Entre a possibilidade de fazer um pique-nique, existe também um show de águias, apenas um disponível em certos meses do ano. A visita do Castelo é gratuita, apenas o show é pago. Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto